Música Quero começar por cumprimentar os autocaravanistas que hoje nos visitam aqui na nossa freguesia dar os parabéns também ao Sr. Marçal pelo investimento que fez aqui na sua infraestrutura comercial nós achamos importantes que vai permitir que os autocaravanistas possam também aqui usufruir de todo um conjunto de equipamentos no descarregamento da fossa, com a água, também tem uma superfície comercial no fundo é um espaço importante para que todos os autocaravanistas possam desenvolver, possam parar e também nessa medida possam começar a nossa freguesia Esta infraestrutura, portanto, para todos os autocaravanistas, tanto nacionais como internacionais é, sem dúvida nenhuma, uma mais-valia portanto, dado parabéns os gerentes desta infraestrutura do Intermarx e Família Marçal por nos brindar com esta obra, para nós é uma grande obra os custos que realmente são insignificantes para o ambiente, porque temos a certeza, quando a gente vai fazer os despejos, que os despejos são encaminhados para ajetar, as condições por noite permitem que a pessoa se desloque, vá visitar patrimónios que existem aqui à volta Dar os parabéns à empresa Intermarché por ter demonstrado um carinho muito grande pelos autocaravanistas É um pouco o exemplo, a nível nacional, que estes espaços vão tendo estas áreas de serviço para os autocaravanistas Um processo demorou algum tempo, mas hoje chegou ao seu final com a inauguração da primeira estação de serviço de autocaravanas Portanto, é uma área de serviço de autocaravanas que podem despejar as águas sujas, a sanita química, a base de água, tudo gratuitamente Os autocaravanistas não podem ficar indiferentes à organização do Intermarché, na pessoa da família Marçal, Sr. Marçal que fez este trabalho todo e que disponibilizou gratuitamente este serviço Acabámos neste momento de entregar à população dos autocaravanistas de Portugal uma área de apoio, portanto um ponto sanitário para que eles possam, nas suas digressões pelo país, ter um local para ajudar o ambiente E aí A CIDADE NO BRASIL